Você não pede um story meu que eu tô vendo O nome disso todo mundo sabe é agredimento E se brincar também tem sentimento Eu acho que eu tô no copo e na música lenta que você postou Fala a verdade, os daivope que a gente já teve dava um curso online Me dessa altura de amor, é só lembrar de quem ainda te ama Arrasta pra cima da minha cama Arrasta pra cima da minha cama Me dessa altura de amor Quiser suar no meu colchão de novo Arrasta pra baixo do meu corpo Arrasta pra baixo do meu corpo Você vem com o álcool que eu tô no fogo E eu acho que eu tô no copo e na música lenta que você postou Fala a verdade, os daivope que a gente já teve dava um curso online Arrasta pra cima da minha cama Arrasta pra cima da minha cama Me dessa altura de amor Fizer suar no meu colchão Fizer suar no meu colchão de novo Arrasta pra baixo do meu corpo Arrasta pra baixo do meu corpo Você vem com o álcool que eu tô no fogo Você vem com o álcool que eu tô no fogo DOES DoES Obrigado.